Tudo bom, galerinha? Nós vamos estudar hoje a página de número 42 Múltiplos e divisores Eu preciso que vocês acompanhem lá pela postila de vocês, senão não vamos conseguir Múltiplos e divisores, lá em cima Esta é uma espécie de flor que tem seis pétalas, encontraram lá? Eu só quero pegar um pouquinho abaixo lá Observe como obtemos os múltiplos de uma sequência de um número 6 Então estamos aqui Os múltiplos são os que estão na tabuada do 6 Esses números aqui que vocês vão usar Nós vamos fazer os fatores, os números, os múltiplos de 6 Poderia ser múltiplo de 7, poderia ser múltiplo de 8 Então vamos lá, quais são os múltiplos de 6? 6 vezes 0, 0 6 vezes 1, 6 6 vezes 2, 12 6 vezes 3, 18 Então os múltiplos de 6 são 6, 0, 6, 12 e 18 Aí lá mais abaixo nós temos ali Lá na tarjetinha lá galera Lá nessa tarjetinha aqui O número natural é múltiplo de outro Quando o resultado da multiplicação desse número é um número natural Então vamos lá galera Como que eu vou saber Embaixo ali Complete A sequência de múltiplos e responda a questão 5 O múltiplo de 5 5 vezes quanto vai dar 35? 5 vezes 7, 35 5, 7 vezes quanto vai dar 35? Então Nós podemos afirmar que é o 5 Tranquilo? Um pouquinho mais pra baixo galera Nós temos ali ó Complete a sequência Podemos afirmar que 35 é múltiplo de 5? Sim Porque 35 ele tá na tabuada do 5 Então ele é Sim, ele é Também podemos afirmar que sim Também é múltiplo de 7 Tranquilo galera? Ali ó A página Para saber Se o número é múltiplo do outro Podemos usar a divisão Como é a opção inversa da multiplicação Opção inversa da multiplicação galera Nós estamos falando também De tirar o Efetue a divisão De 380 dividido por 5 Tá? 380 dividido por 5 De 380 dividido por 5 De 380 dividido por 5 De 380 dividido por 5 Obrigado.